pronto pessoal voltei ó vou mostrar vocês como é que se vende cuscuz aí com apenas 7 reais faça assim na sua casa compre esses potinho aqui tá bom de sorvete prepara verdurinha aqui e bora lá que eu vou ensinar vocês tem a tampa aqui tá bom presta atenção tá bom pessoal e os coisinhos recheados de sardinha com apenas 7 reais você vem daí seus amigos aí do trabalho passa isso tá bom venda nos seus amigos do trabalho os coisinhos recheados para lanchar aqui só dá pra uma pessoa só tá pessoal e aí 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 você vende a sete reais tá bom esse é o preço máximo é um kit lanche morou gostou deixa o like se inscreva no canal e ativo sininho para receber notificações vem daí que você vai conseguir vender tudinho esse kit lanche quem quiser comprar mim só e no meu canal ou ligar pra mim obrigado até o próximo vídeo tá bom que o gato aqui tá querendo peixe tchau tchau até mais